Gestação de 29 semanas, imagens volumétricas. Vocês são de cidade mesmo? São Gerardo da Serra. Atenção, são Gerardo da Serra. São Gerardo da Serra. Vocês têm quantos filhos? O primeiro. Primeira gestação, demorou? Primeiro. Quanto tempo? Um ano e sete meses. Um ano e sete meses, não é muita coisa não, né? Muito bem, então vamos vendo aqui o nenenzinho. Imagens volumétricas, olha o pé do nenê. Olha que bonitinho o pé. O pé é perfeitinho. É, perfeitinho. É perfeitinho. As mãos agora, as mãos voltando. As mãos voltando, as mãos voltando. Isso. Vamos botar aqui, aquela nenê é visto por cima, a molhinha da cabeça do nenê. É mais convencional 2D agora. Placenta anterior, essa parte homogênea aqui é placenta. Essa parte homogênea é placenta. Escolha água, 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 líquido amniótico. Olha o rosto do nenê lá. Olha o nariz e a boca. No 2D, a nariz e a boca parece desse jeito. Olha lá a boca. O rosto do nenê ali. Vamos citar o coração do nenê batendo aqui, vai. Gostosinho ouvir o coração do nenê batendo. A frequência do coração está em 184. 1, 3, 4. Olha lá a coluna na vertebral. Vocês estão vendo lá? A coluna na vertebral não é, né? A espostela da coluna na vertebral. Não é outro jeito de ver a coluna na vertebral também. A coluna na vertebral não é, né? Bem legalzinho, né? E é interessante, hein? Placenta. Doutor Silvio. Pois não. Belém Santos. Bom dia, doutor. É necessário fazer a ultrassomorfológica? O preço está alto para fazer particular e pelo SUS até agora não chamaram. Eu estou indo para 21 semanas. Posso deixar passar? A critério do seu médico. O ideal é que faça, né, o exame. Vamos ver aqui mais imagens volumétricas da sua nenê aqui, então. Reparem. Olha que coisinha linda. A mãozinha no rosto. Olha que linda. Olha que linda. Olha a boquinha da nenê lá. Olha que perfeição. Olha que perfeição. Parece que eu estou vendo você que é sendo bebezinho. Parece que eu estou vendo o pai dele. É? É. É igual o pai. Eu acho que vai ser muito parecido. Porque a nenê parece que vai. É beleza. É. Gostinho cheio. Essa curvinha se ensina aqui embaixo do nariz, sabe? Ah. O avô tinha ensinado lá. A vovó está fazendo uma viagem no tempo aqui, né? Porque... 42 anos. 40 e poucos anos atrás. 40 anos. Tudo bem que entregou agora a idade do papai, mas... Não sei o quê, né? Não sei o quê, né? Você acha novinho, não é novinho, não. Não, 42 anos é novo. 42 anos é bem novo ainda. Não. 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 Eu já cobro mais tempo, mas ainda não é que isso. O doutor falou que é novo, é novo. Desculpa. O doutor sabe tudo. É, falou que é novo, é novo. É novo, é novo. Olha o boquinha do nenê ali, ó. Olha que coisinha linda. Vou só bem rapidinho aqui. Ops. Olha as mãozinhas do nenê. Duas mãos. As duas mãos. As duas mãos. Do lado do rosto, parece. Vai se achar que tô do lado. Olha o pé do nenê ali. Coisa linda. Olha a luz. Olha o pé. Vamos ver o nariz da mãe. O nariz da mãe. O nariz da mãe. Olha lá, o nariz da mãe. Não tem mais. Bem gostosinho, né? Vamos ver então qual que é o sexo desse nenê aqui. Atenção. Vê qual que tá mais bonitinho. Isso que tá mais bonitinho. Genitária na tela, pessoal. Qual que é o palpite de vocês? Sexo guri, sexo homem, sexo masculino. Deu pra ver aí, né? Parabéns. Amor, alegria, paz, iluminação. Obrigado pela companhia. Até a próxima transmissão. Tchau. Tchau.